Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida! Hoje eu quero dar o significado de sonhar fechando a geladeira. Também eu quero dar o significado de limpando a geladeira. Também eu quero dar o significado de geladeira vazia. Você já teve esses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Você sabia que Deus sempre falou através dos sonhos, nos tempos passados, com mulheres e homens de Deus? E você sabia que também nos nossos dias de hoje, Deus continua falando conosco através dos sonhos? Porém, tem tantas pessoas que têm os seus sonhos, mas não sabem os significados dos seus sonhos. É por isso que esse canal está aqui para dar a você as interpretações dos seus sonhos. Nesse canal já tem mais de 312 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são postados novos tipos de sonhos com suas interpretações. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, sonhar fechando a geladeira significa que você passou por um momento. Pode ser alguns dias atrás que você passou, ou meses, ou que no passado alguém ou algumas pessoas te prejudicou. E devido a essas pessoas ter prejudicado, hoje você está vendo que foi ruim para você o que as pessoas te fizeram. Com isso, hoje você não aceita mais que ninguém te faça mal. Porém, isso fez com que você esfriasse, isso fez com que o seu coração congelasse. E você não acredita mais nas pessoas. Também, o seu coração se esfriou para ajudar as pessoas. Talvez, hoje, você está fria ou frio por dentro e você já não confia mais nas pessoas devido à decepção que você passou no passado de pessoas de te fazerem mal. Quem sabe, alguém também, na igreja, ou no meio religioso, ou algum irmão, ou algum irmão, ou algum jovem, falou algo para você, te prejudicou e isso esfriou a tua vida espiritual, esfriou a tua fé, esfriou a tua vontade de caminhar para a casa de Deus. E você, agora, se sente fria ou frio espiritualmente devido a alguma decepção que alguém te decepcionou devido a algum mal que alguém fez para você. Porém, esse sonho também já está te indicando. Se você está te indicando, se você está fria ou frio, seja frio ou frio com pessoas, ou fria ou frio espiritualmente, esqueça o passado, deixe o passado para trás e comece uma nova vida, comece os novos pensamentos. Dê uma nova oportunidade para as pessoas, confie novamente, porque nem todas as pessoas são iguais. E principalmente também, abra o teu coração para a palavra de Deus. Dê uma nova oportunidade para os irmãos, para as irmãs. Dê uma nova oportunidade para você mesmo, se aquecer na presença de Deus, voltando para a igreja novamente. Então, esqueça o passado. Coloque a chama do Espírito Santo no teu coração. Coloque a chama do amor de Deus no seu coração. e descongele toda a frieza, todo o gelo que está no seu coração. E deixe o seu coração se aquecer novamente com a palavra de Deus, com pessoas que estão ao teu redor querendo te ajudar. E deixe o seu coração se aquecer novamente também, estando na igreja, dando uma oportunidade para novas pessoas na tua vida. Agora, e você sonhar limpando a geladeira? Sonhar limpando a geladeira significa que você tem foco. Significa que você está com ânimo. E você, enquanto você não conquistar os seus objetivos, você não para. Você é uma pessoa ou que já é esforçada, ou que vai ter força, vai ter ânimo para concluir aquilo que você tanto gosta de fazer. Aquilo que você almeja fazer, você vai concluir. Porém, este sonho também de limpando a geladeira, também significa para que você possa fazer uma limpeza na tua vida e tirar aquilo que não está te dando lucro. Aquilo que não está favorecendo a você. limpe algo da tua vida que você está vendo que não está sendo bom para você. Agora, e você sonhar com geladeira vazia? Bom, sonhar com geladeira vazia, aí já é um alerta com problemas futuros financeiros e que você pode ter perdas financeiras. Também sonhar com geladeira vazia, você tem que tomar muito cuidado também porque senão você pode perder alguns negócios e isso pode te trazer perdas financeiras. Também tome cuidado no teu trabalho, se você trabalha, para não perder o teu trabalho. E se você está desempregada ou desempregado, tome cuidado para não perder uma oportunidade que já surgiu ou que irá surgir na tua frente. Cuidado tanto para não ter perdas financeiras e também um alerta para não perder as oportunidades que estão chegando ou para não perder as oportunidades que estão na tua vida. Bom, então está aí as três interpretações de sonhar com fechando a geladeira, sonhar limpando a geladeira e sonhar com geladeira vazia. Espero que você possa ter entendido estes sonhos. comente nesse canal e se você não é inscrita ou inscrito, se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe para que esse canal também cheguem às outras pessoas para que as outras pessoas sejam beneficiadas com as interpretações dos sonhos. Porque Deus, Ele fala conosco grandissimamente através do sonho, nos alerta de problemas que podem ocorrer. Aí quando nós oramos e vigiamos, aqueles problemas que iriam acontecer, não acontecerão mais. Também, se nós estamos com algum problema, se você está com algum problema ou com alguma dificuldade, através dos sonhos, Deus nos tranquiliza falando através dos sonhos que Ele já está trazendo a nossa vitória. Somente temos que aguardar mais um pouco e ter paciência e lutar e batalhar e não desistir. também, através dos sonhos, Deus nos corrige para andarmos certos, para tirar da nossa vida aquilo que nós estamos vendo que não vai ser bom para nós, nem espiritualmente e nem materialmente, nem na vida social, nem na vida social, nem na vida familiar e nem no relacionamento. Então, Deus também, Ele nos corrige, não para o nosso mal, mas para o nosso bem, para que nós possamos tirar tudo da nossa vida que não convém, para que nós possamos ser abençoados a cada dia na presença de Deus, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, a tua vida familiar, o teu relacionamento, que Deus possa abençoar a tua saúde em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva nesse canal, se já é inscrita, assista aos vídeos desse canal para que você possa aprender e saber como que Deus fala conosco através dos sonhos e para que você possa entender os significados dos sonhos. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger. E se você está com algum problema difícil na tua vida, creia em Deus que Ele vai abençoar você. Caminhe para a casa do Senhor, procure a palavra de Deus, porque é somente Deus que pode nos abençoar. Somente Deus que pode nos ajudar nesses dias difíceis. Creia em Deus, entregue a sua vida para Deus. Se você está parado ou parado no Evangelho, volte para o caminho do Senhor, que a sua vida será transformada e abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.